Até amanhã. Por que essa voz? Porque é a voz de fim de programa. Tá bom, beleza. Ó, você liga nisso aqui agora. Ei, tá. Às 7h37. Então é isso. Boa noite pra todo mundo. Um beijo. Tchau. Pede um iFood antes de dormir. Pede um iFood aí, ó. Flow20. Flow20 no primeiro pedido. É isso. Vai lá. Tchau. Tchau. Um beijo. Pum. Tchau.